Beleza, Rafa. Fica de guarda enquanto fazemos isso. Deixa comigo. Vamos lá. Estendendo o braço do Demolidor. Tá preparado, Cruze? É claro. Insando o guincho. Os sistemas estão funcionando. Algum sinal do gigadrone? Ainda não. Mas... Peraí. Devo. Tô detectando dois objetos não identificados vindo lá de baixo. Uou! Tem alguma coisa subindo. Cuidado! Só os gigatrônicos. Temos que impedi-los. Não posso me defender. Não é quanto devam te ver no gancho. Rafa? É. Pode deixar. Não, se eu puder impedir. Continua, Rafa. Devon, qual o seu status? Estamos quase chegando no fundo. Pronto pra aterrissar. Uau! Olha só quanto morfex. Tá por todo lugar. Não podemos deixar o gigadrone pegar. Mas onde ele tá? Acho que encontramos. Peraí. Mais gigatrônicos? Devon, a gente consegue lutar aqui? Não sei não, amigão. Mas acho que já vamos descobrir. Ataque da fera! Ainda não terminamos. Ataque da fera! Ainda não terminamos. Preciso proteger o Nate. Consigo segurar eles. Ótimo. Devon? Talvez demore um pouco, pessoal. Tchauzinho! Não, valeu! Essa não! Nossos níveis de morfex estão caindo! Não se preocupa. Eu tenho um plano. Nate, desce o gancho de novo. Pra trás! Peguei! O que vamos fazer? Você vai ver. Pegou ele! Nate, puxa pra cima! Legal! Subindo... Agora só tem dois. Falou aí, furadrone! Transportar desintegrador fera-ex! Canhão pronto! Chave carregado! Explosão canhão fera-ex! Golpe da fera-lâmina! Ah! Ah!